Ele tá fácil aqui, cara, muito legal. Sabe a música dele? Vamos ver se você dança aqui, né? Vamos pedir pro Biba noite, pra ver se conseguem trazer, né? A gente consegue trazer o Leandro pra cá. Pede, pegue, Leandro. Vem aí com a gente, né? Leandro, faz bem. Ganta com ele, aguta. O problema é seu sonho Se a gente se expandir De noite eu quero dançar E quando vai chegando a madrugada E se entregando sem pensar em matar Nosso amor é Realizou o sonho maluco dela Na verdade mesmo Acho que era esse mesmo Encontrar o ídolo dela Olha isso cara Vou junto aqui Viva noite Viva Viva Come on kids Come on kids Woo